Foi realizado na manhã desta quarta-feira um treinamento por meio de um simulado de evacuação em unidades hospitalares nos vales do Bucuris de Quitionha. É a operação Rota de Emergência onde, em Teoflotone, as ações foram realizadas no Hospital Santa Rosália. A simulação faz parte da operação Rota Segura. O caminhão de combate a incêndio chega ao hospital junto com a ambulância de resgate. Pacientes em uma maca e cadeira de rodas recebem o atendimento. Enquanto isso, os funcionários deixam o prédio à procura de um local seguro. Devidamente equipados, os bombeiros entram no prédio para combater focos de incêndios. Segundo o comandante, tudo não passa de uma prova de capacidade de funcionários e militares agirem em situação de fogo. Os principais pontos que avaliamos é o tempo de evacuação aqui da edificação da população, também o tempo de deslocamento do corpo de bombeiros até o local e a resposta dos brigadistas na edificação quanto ao combate do princípio de incêndio utilizando os meios de prevenção. Nós temos aqui no hospital o hidrante, temos o extintor, então a gente avalia isso como um todo para que possamos sugerir à equipe do hospital alguns pontos para que possam melhorar. O Hospital Santa Rosália é o maior hospital do Nordeste Mineiro. São quase 200 leitos. Tem cerca de mil funcionários e um fluxo diário, principalmente nos momentos de pique, como durante o dia, cerca de 500 pessoas. O treinamento é justamente para que o corpo de bombeiros e a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, a CIPA, possa avaliar a capacidade de retirada dessas pessoas em caso de incêndio. A simulação de atendimento a incêndio no hospital precisa ter uma sintonia entre 50 funcionários e 20 bombeiros. Segundo o comandante, até pacientes e acompanhantes são preparados previamente para essa atividade. Existem os brigadistas que são treinados para utilizar o sistema de prevenção contra incêndio e também para evacuar a população aqui da edificação. Porém, nós temos a questão dos pacientes que não tiveram esse treinamento. Então, pode ser que aconteça algum imprevisto, principalmente na ação dessas pessoas que não trabalham aqui na edificação, pode ser que tenhamos alguma dificuldade. Pelo terceiro ano consecutivo, o Hospital Santa Rosália participa da Operação Rota Segura. Ela será realizada nos outros quatro da cidade. Marcelo diz que o colaborador precisa assimilar bem as técnicas de combate a incêndio e a conter o pânico para se salvar. Essa simulação aqui, ela visa os colaboradores aí em saberem identificar qual tipo de fogo que está pegando, como combater esse fogo, se for um equipamento elétrico, se for numa cadeira, se for, né, para saber qual o extintor correto a utilizar. Depois de identificar qual o extintor correto a utilizar, aí eles vão chamar os brigadistas para poderem combater. Depois de combater, vai fazer a evacuação com calma, tranquilidade, seguindo as rotas de fuga. Aciona o alarme de incêndio, após isso aí vai chamar o corpo de bombeiros para ajudar na evacuação e terminar o combate, se for necessário.